São 11 horas e 3 minutos na capital amazonense, você que está ligado com a gente em Parintins, obrigado pela audiência, aliás, a partir de agora temos destaques de polícia que vem lá de Parintins, no Baixo Amazonas, presta sua atenção nesta história. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que conta um pouco da ação de um bandido procurado em Parintins depois que arrombou uma embarcação e levou 25 mil reais. O detalhe é que ele deixou lá no local do crime um documento que o identifica. É brincadeira, né? A polícia já está no encalço dele e deve encontrá-lo nas próximas horas. Reportagem de polícia, destaque na tela, Tadeu de Souza. O arrombamento aconteceu no porto de Parintins, onde estava ancorada a embarcação Coronel Tavares, que faz linha para a capital do estado. O suspeito é este homem, a de Milson Ferreira da Silva, que costumava viajar no barco. A proprietária, Alcerlene de Souza Oliveira, esteve nesta manhã na delegacia de polícia registrando o boletim de ocorrência. De manhã nós chegamos no barco e eu fui lá no camarote ver lá, tirar o dinheiro lá do cofre e simplesmente estava arrombado a parte que fica o cofre. E eu achei esse documento lá dentro do camarote, do nosso camarote. E a gente acha, acha não, tem certeza que é do ladrão que levou o nosso cofre lá do barco. A de Milson Ferreira da Silva foi visto por volta das 4 horas da madrugada transportando uma caixa no porto de Parintins, onde supostamente estaria o cofre que ele roubou da embarcação Coronel Tavares. A de Milson trabalhava numa empresa na capital do estado, de onde foi demitido também por furto. A polícia suspeita que a de Milson tenha agido com o apoio de uma segunda pessoa. O delegado Reinaldo Filgueira disse que a empresa está oferecendo uma recompensa de R$ 12 mil para quem der alguma pista do acusado. A polícia já está empenhada nessa missão e nós esperamos até o final da tarde lograr êxito e prender o meliante que cometeu esse furto. Muito bem. O de Milson, coloca a foto dele aí, que é para você que está aí nos acompanhando em Parintins ou aqui na capital ou em qualquer município que recebe sinal da TV. Se tiver alguma informação, pode denunciar a polícia pelo 190 ou pelo 181. Nessa linha 181, você não precisa se identificar. Sua identidade, na verdade, é mantida em sigilo. E o Admilson, Marcelas Marcos, é interessante a gente falar aqui porque ele já conhecia a rotina da embarcação. Ele sabia exatamente como é que se portavam os proprietários, como é que se portavam os marítimos, as pessoas responsáveis pelo transporte de pessoas e cargas na embarcação Coronel Tavares que fazia essa linha manar os Parintins. Portanto, é o principal suspeito. E ainda tem testemunhas que o viram saindo do porto de Parintins com uma caixa durante a madrugada. tendo em vista que o documento, esse aqui, que é o Cão, o Certificado de Reservista aqui do Admilson, foi deixado no local, acredito que acidentalmente ele deve ter deixado cair esse documento que o identifica, tudo leva a crer que ele tenha subtraído o valor de R$ 25 mil da embarcação Coronel Tavares. Amaral, no mínimo, no mínimo, ele vai ter que prestar esclarecimento. No mínimo, se de repente, por um acaso do destino aí não foi ele, o que todas as circunstâncias e evidências levam para que ele seja o autor desse furto aí, no mínimo, ele vai ter que prestar esclarecimento. Porque viram no lugar errado, na hora errada, saindo com uma caixa e ainda por cima deixou o documento. Agora só estou para o atrapalhado ir fazer uma coisa errada e levar a documentação junto para poder acontecer isso aqui. Ótimo para a polícia e ótimo para os cidadãos de bem, que fica mais fácil elucidar e resolver mais um crime cometido aí lá em Parintins. Agora, no mínimo, eu, se fosse... quer dizer, eu não, né? Se fosse ele, ele deveria se apresentar logo e esclarecer a situação. Porque a polícia vai chegar nele rapidinho? Vai chegar. Porque Parintins, a polícia é eficiente. Vai chegar lá e vai pegar logo ele e ele vai ter que se explicar. Porque sair de madrugada com a caixa aí no braço tem que contar alguma história nessa coisa toda, viu, Amaral? Muito bem, são 11 horas e 7 minutos. Daqui a pouco tem mais informações direto de Parintins, do Baixo Amazonas. Tadeu de Souza vai trazer para a gente a elucidação de mais um crime lá na Ilha Tupinambarana. Fique aguardando você de Parintins, que nos acompanha pelo canal 20. Obrigado pela sua audiência. Me dá na tela do agora a foto do Juvenal Barbosa de Lima, de 52 anos. Esse aqui, que mais parece o Anderson Silva, lutador de MMA, se diz pastor, tem 52 anos e enganou muita gente na Zona Norte de Manaus. Se passava por pastor, dizia que ia receber milhões de euros na Europa para construir um enorme templo da sua igreja lá na Zona Norte da capital. O resultado é que, por conta desse papo que ele conseguiu induzir e acabar enganando muita gente, ele comprou móveis, fez dívidas nos nomes dos fiéis. E é interessante que está foragido também. 171 é a igreja do seu Juvenal, Marcelo Asmar. Amaral, agora, esse é o segundo caso que eu ouço falar de pessoas que fazem isso. Teve uma vez que uma pessoa entrou lá em casa desesperada, contando a mesma história. Que um pastor, há alguns anos, pediu que essa pessoa comprasse um carro no nome dela e acabou que a pessoa depois vendeu o veículo e a pessoa ficou com a dívida. De também, olha só, só uma dessas vítimas desse pastor deve pelo menos 36 mil reais em cheques que deu para ele. Eu tenho um conselho para dar para você aí, que o Amaral sempre fica comigo, que eu já fico dando conselho. Mas a gente, com a vida aí da gente, a gente vai acabando aprendendo algumas coisas com o erro dos outros. E depois que essa senhora entrou na minha casa reclamando que tinha comprado realmente um veículo também para um pastor, porque quem não presta tem em todo lugar. Em todo lugar tem gente que presta, que vale muito, que é muito legal e tem gente que também não presta. Qualquer profissão tem, tá? Então a gente, uma coisa que eu digo para vocês, se a pessoa não tem crédito para comprar no seu próprio nome, e vejam vocês que a pessoa para chegar no lugar para ter crédito, tem banco, tem uma série de situações e facilidades hoje para comprar. Se a pessoa não tem, é porque ela não tem dinheiro para pagar. Então não adianta fazer promessas que vai pagar e acabar sujando o nome do seu nome. Não compre, diga não. Diga não. Porque se alguém está ali fazendo uma proposta como essa, não deve ser muito amigo. Porque vai que a pessoa fica desempregada, fica numa situação difícil, como é que vai pagar esse débito que você acabou assumindo no seu nome? Foi esse o caso. Ele aí, ludibriando, convencendo, né? Se dizendo aí, usando aí essa profissão que é admirável, que é de pastor, que é regimentar ovelhas e pessoas aí para o bem, acabou convencendo uma série de pessoas aí que estavam bem humoradas, bem intencionadas, pessoas com boa intenção e acabou enganando todo mundo. Aprenda com o erro dos outros. Não faça isso, porque agora ele é foragido e acusado de estelionato. É um estelionatário e está foragido, viu, Amaral? Deixa eu só corrigir aqui, eu falei zona norte, mas é zona leste, é no coroado a igreja em que ele se dizia pastor, porque não é, é um falso pastor. Utilizando-se dessa prerrogativa, enganou muita gente, se aproveitando, observe bem, se aproveitando da fragilidade e da boa vontade de pessoas que procuram, que procuram na igreja um local para tentar ali de alguma forma amenizar seus sofrimentos e ansiedades. Pois bem, ele se aproveitava disso e dessa maneira, utilizando-se, é claro, de um papo de vendedor, ele conseguiu enganar muita gente e aplicar um golpe no valor de 36 mil reais. Vou dizer uma coisa para você, ele não foi arrebatado, não. Ele está aqui e está sendo procurado pela polícia. E se ele acha que só vai prestar contas diante de Deus, está muito enganado. Ele vai prestar contas antes, diante da justiça, pelo rombo que aplicou nos fiéis, se passando por falso pastor. Porque pastor não é. São 11 horas e 11 minutos, Marcia Lasmar. E a gente vai trazer agora, Mara Augusto, notícias lá da zona centro-sul da cidade. Ontem, na tarde de ontem, assaltantes fizeram pelo menos 15 pessoas reféns, dentro de um micro-ônibus da linha 807, na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Agora, é interessante que os assaltantes se passaram por clientes e depois anunciaram o assalto já dentro lá do coletivo. Colocaram a arma na cabeça do motorista e pediu para que todos os passageiros aí ficassem com a cabeça abaixada para que eles não fossem reconhecidos. O interessante, Amaral, é que na última noite de quarta-feira, um outro assalto na mesma linha de ônibus, na linha 807, dessa vez, na de Jamabatista, acabou na prisão de Rômulo Abreu Marques, de 20 anos, suspeito de ter cometido o assalto na quarta-feira. Todo o caso vai ser investigado, esse caso de ontem, vai ser investigado no 12º Distrito Integrado de Polícia, Amaral. É necessário que se faça urgentemente um plano de segurança para o transporte público. Observe bem, quando a gente fala de plano de segurança, eu queria que esse plano envolvesse todas as linhas de transporte da capital, e aí a gente coloca o transporte coletivo, o transporte alternativo, formado por esses ônibus executivos aqui, pelos amarelinhos que rodam ali na zona norte, na zona leste da capital, também pelos mototaxistas e taxistas. Fica claro que o crime, quando quer arrecadar rapidamente, faz isso. Chega no ônibus, arrecada ali a renda do coletivo e vai embora. Isso tem se tornado uma rotina. E se a polícia for ali fazer um levantamento do número de ocorrências que são registradas desse tipo de crime aqui, na capital inteira, a gente vai perceber que esse número é bastante alto. Por isso que eu falo, é necessário que haja um planejamento mais rápido para barrar esse tipo de assaltante que coleta muito rapidamente dinheiro, atingindo principalmente essa área aqui, que é o transporte público da capital. É importante também, vou fazer uma ligação rápida deste caso, com um caso mais recente, mas que envolve o transporte intermunicipal e interestadual, que foi o assalto a um ônibus que fazia a rota de Manaus para Boa Vista. O ônibus nem chegou a passar na barreira, ali que dá acesso à rodovia M010 e BR174. Foi desviado no caminho por pessoas que se passavam por passageiros. Foi levado para a zona oeste da capital e ali também foi aplicado um assalto. Todas as pessoas foram assaltadas e tiveram seus pertences levados. Uma situação bastante complicada e que precisa de uma resposta imediata. A gente está começando o ano de 2015. Está começando o planejamento de segurança pública. Observa a necessidade latente de uma reestruturação. Principalmente de impulsionar o programa Ronda no Bairro, que faz o trabalho de policiamento comunitário, mas também de mobilizar a parte estratégica da polícia para vencer esse tipo de crime que vem avançando aqui na capital. São 11h14. Marcia Alasmar está vindo aí rapidinho, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Amara, olha só. O pessoal que está em casa, está se achando um pouquinho gordinho, fora de forma, tem uma solução para você. Perca 5 quilos ou mais e comece o verão em forma com o Nipomax Plus, associado ao Nipomax Shake. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Nipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Nipomax funciona mesmo. Os comprimidos do Nipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais rápido, substitua uma das refeições por Nipomax Shake. Nipomax Shake é prático, vem em sachê e já possui leite. Basta adicionar água. A linha Nipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Nipomax tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. São 11 horas e 16 minutos em Manaus. Quero agradecer a sua audiência nesta sexta-feira. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já participou do programa hoje? Já ligou? Já interagiu com a gente por meio do nosso número do WhatsApp? Faça isso. Interaja conosco. Se quiser mandar aquela foto especial aproveitando a atração de hoje direto dos estúdios aqui que a gente traz para você com muito carinho, faça isso. Mande sua foto aí na frente da TV que a gente também tem muito prazer em exibir aqui no programa. São 11h16. O programa agora continua com Juventude do Samba. Bora aí então. Eu não vou levar Pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem ser o quê Vento disfarça Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Pego a fome e chego até ouvir sua voz Na cabeça passa o que diz sobre nós A garganta da morte Dá vontade de gritar Te empolgando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chamas por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura No meu corpo O meu corpo arde Chamas por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até É ouvir sua voz Tento disfarçar Chega a ser loucura Chega a ser loucura O meu corpo Arde Chamas por você Por você No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade A saudade invade Obrigado.